Oi gente, por aqui Ramon Rodrigues e tá vindo mais um Drop Sonora pra você, olha aí! Neste fim de semana foram divulgadas as duas primeiras músicas da trilha sonora oficial do filme da Mulher Maravilha, que vai estrear agora, dia 1º de junho. Uma delas é uma música instrumental, que vai fazer aí a ambientação das cenas de luta, das cenas mais de ação e tudo mais. E a segunda música é cantada pela cantora Sia e pelo cantor Labyrinth. A música se chama To Be Human. As duas músicas já estão disponíveis nas plataformas digitais e os links das duas músicas pra você ouvir estão na descrição do Drop Sonora. Lançamentos também na música eletrônica. O DJ D.I.B. lançou em parceria com o cantor Sam Alves a música I'm Not Dreaming. A faixa foi lançada pelo selo Austro Music, que é agora, a partir de agora, um selo somente para músicas eletrônicas da gravadora Som Livre. O link pra você ouvir a música tá na descrição do Drop Sonora e tá bem bacana. Agora eu vou falar de dois lançamentos que estão previstos pro dia 9 de junho, tá? Um antes do próximo Relaginho e outro depois do próximo Relaginho. Esse de antes do Relaginho é a coletânea de sucessos exagerados do cantor Cazuza. Mais uma coletânea vai ser lançada. E o chamariz pra essa coletânea, além de os sucessos da carreira dele, né? Vai ser também uma música inédita, que vai estar no CD. Essa música inédita se chama Dia dos Namorados e acabou se tornando um dueto com o cantor Ney Mato Grosso. Dia dos Namorados é uma sobra das sessões de gravações do segundo álbum solo do Cazuza e que nunca foi lançada. A música foi repaginada, se tornou um dueto com o Ney e vai ser lançada nessa coletânea. Legal, né? Agora, roda o Relaginho. Agora sim, depois do Relaginho, vamos falar do lançamento de um álbum infantil que tá vindo aí pro dia 9 de junho e é o álbum Carrossel da Esperança. Nesse CD, vários artistas do sertanejo, do funk, do samba, regravaram músicas infantis dos anos 80, compostas por Michael Sullivan e Paulo Massadas. Essa dupla que só mandou sucesso pra nossa cultura, né? E entre os artistas que regravaram essas músicas, a gente tem Michel Teló, Thiaguinho, Ludmilla, Buchecha, M.C. Guiné, Lecha e muitos outros. Eles todos regravaram músicas que na época, nos anos 80, foram gravadas por Xuxa, por Trem da Alegria, por Balão Mágico e todo mundo aí que fez a cabeça da criançada daquela época e que hoje são adultos aí já, né? O álbum vai ser lançado dia 9 de junho e promete fazer a cabeça aí da criançada de hoje em dia, né? E esse foi mais um Drop Sonora. Siga o Sonora 2.0 nas redes sociais e fiquem ligados em tudo que postarmos por lá, entre notícias, memes, links, curiosidades, os nossos próprios programas e muito mais. Me sigam também nas redes sociais, tá tudo passando aí embaixo pra você não esquecer. Não esqueça também de dar aquele joinha no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, comentar aí o vídeo pra gente saber o que você tá achando, ativar o sininho pra você ser o primeiro a ver os nossos vídeos. E olha, mês de maio tá acabando, quarta-feira tem o nosso Timeline com o João Machado, relembrando grandes momentos aí da música brasileira e da música mundial. Mas também fiquem ligadinhos porque quarta-feira passada foi ao ar o conteúdo surpresa, que foi uma brincadeira muito engraçada feita entre mim, João Machado e a Jéssica Dantas. E aprenda, tá? Aquela brincadeira vai sair em breve. Fiquem ligadinhos e se vocês ainda não assistiram, corram aí no canal pra assistir a brincadeira, que tá muito engraçado. E quarta-feira agora tem Timeline com o João. Um beijo e até segunda-feira que vem.